Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e estamos aqui com mais uma tradição de todo ano. Eu virei aqui contar pra vocês quais são as minhas metas pro ano que vem, que é amanhã, gente! Que loucura! Quer dizer, hoje quando estou gravando esse vídeo, é dia 24, então ainda falta um pouquinho pro ano novo, mas esse vídeo só vai ao ar dia 31, que é um dia antes do primeiro dia do ano novo, né? Se tu gosta desse tipo de vídeo, de metas, de sonhos, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no meu canal, tá? Compartilha com os amigos pro canal crescer cada vez mais e me segue lá no meu Instagram, que é arrobalucorte. Então, bora começar. Estou aqui hoje um pouco diferente esse vídeo de metas, porque eu adquiri esse negócio aqui, ó. Pra quem não lembra, antes, bem no lugar que estava essa gradezinha, eu tinha um outro mural, só que era um bem antigo, tinha mais de 10 anos, todo rosa, assim, que era só de botar ímãs, sabe? E eu queria muito um desses aqui que eu tinha visto no Pinterest. Eu acho que fica mais bonitinho, mais clean, e ele é de pendurar as coisas, assim, ó, ele vem com prendedores. Até porque eu já tinha ganhado faz um tempo esses prendedores de unicornia aqui, eu queria muito usar eles, e agora eu vou poder usar. Outra coisa, estou lendo o livro Milagre da Manhã, e muitas coisas desse livro eu não concordo, enfim, mas várias coisas eu achei muito interessantes, e uma das que eu gostei muito, e que eu já tinha visto em outros lugares, mas que nunca tinha parado, assim, pra realmente fazer, é de tu colocar as tuas metas em um lugar visível. Então, assim, sempre que tu passa por ali, sempre que tu, um lugar que tu veja bastante, no caso o meu quarto, né, pra tu estar sempre relembrando quais são as tuas metas, pra não sair do teu foco, pra tu estar sempre, né, buscando por aquilo. Então, esse ano eu vou colocar minhas metas aqui. Ih, olha que legal! Gente, eu não pensei em nenhuma meta ainda, vai ser um negócio, assim, ó, exclusivo desse vídeo, entendeu? Então, eu peguei, assim, ó, folhinhas coloridas, vou anotar com essa caneta prateada, não sei se vai ficar legal com essa caneta, mas se não ficar, a gente escolhe outra. E vamos começar! Eu gosto de sempre ir pensando pelas áreas da minha vida, por exemplo, assim, faculdade. Eu sempre coloco a meta de tirar todas as notas acima de 8, quem viu o meu vídeo de lendo as metas do ano passado, vendo se eu consegui ou não, mas eu vou colocar esse ano também, porque, né, continua sendo uma coisa importante na minha vida a faculdade. Vou escrever notas 8 mais. E o legal de fazer esse quadro é que as nossas metas, às vezes, vão mudando ao longo do ano, né, a gente muda de opinião, muda de ideia, enfim. E aqui, se tu mudar de ideia, é só tu pegar e tirar a meta do quadro. E deu! Simples assim. Um cara de zinho, não sei se dá pra ver aí direito. É que tem muito reflexo, eu acho. Ah, e não tá aparecendo direito porque a caneta é prateada, daí reflete a luz, sabe? Mas depois eu mostro melhor pra vocês. Ó, e vou colocar essa aqui. No balé, esse ano, a gente vai ter... Esse ano que eu digo 2020, a gente vai ter a nossa formatura do balé. Então, eu quero colocar como meta, me sair muito bem nas provas que ainda faltam. Ainda falta a prova de anatomia, de prova teórica. Uma prova prática, que é a nossa banca. E também o nosso solo, a nossa coreografia. Estou ansiosa. Vai ser tudo logo em janeiro, eu acho, se eu não me engano. E no final, em vez da gente fazer uma festona de formatura e tal, como é feito lá em Alegreta, a gente vai fazer uma viagem. Então, como meta, eu vou botar... Ah, não sei como é que eu boto essa meta. É que eu gosto de metas bem focadas, sabe? Tipo essa, tirar notas acima de 8 é um negócio que ou tu tira ou tu não tira. Que nem ali, eu tirei 7,9, já é abaixo de 8, já não valeu, entendeu? E se eu boto só me dedicar, é muito relativo, sabe? Tu não tem como saber, certeza... E tanto é que ano passado eu coloquei uma meta que era cuidar mais de mim. E daí eu olhei esse ano e nem lembrava mais o que isso significava. Tipo, cuidar de mim, que sentido? Vou ter que rever meu vídeo das metas do ano passado. Então, acho que de meta do balé, eu vou colocar... Me formar? É que agora eu não me lembro como é que funcionam as notas, se é A, B, C ou se é 10. Eu acho muito difícil tirar 10 nessas provas. Na verdade, até agora eu tirei 10, eu acho, em todas. Mas acho que a de anota minha não vai ser assim. Ah, e também nas práticas, né? Difícil tirar 10, bem difícil tirar 10. E eu já não tirei 10 na primeira prática, eu não me lembro agora o que foi minha nota, mas foi 9 ou alguma coisa. E vai ter a segunda. Também acho difícil, assim, tirar um 10 cravado. Mas então eu vou botar me formar com nota acima de 9. Ai, ficou muito comprido. Vou botar me formar com 9 e mais. Isso no balé, tá? Gostei, gostei. Acho que é uma meta mais focada, assim, sabe? Porque botar só me dedicar... Ai, a gente não vai ter certeza do que é exatamente esse, eu vou ter me dedicado a um bão. Olha só que bonitinho tá ficando. Outra meta minha que tem a ver com o balé, que seria... É dessa nossa viagem de formatura. Eu quero poder pagar ela sozinha, entendeu? Então eu vou botar... Que eu quero juntar dinheiro suficiente pra pagar essa viagem inteira sozinha. Vou botar um cifrãozinho, assim, e Buenos Aires. Que é pra eu me lembrar de sempre guardar meu dinheiro pra essa viagem. Investir, meninas. Não guardem o dinheiro, invistam. Assistam ao canal da Natália Hercury pra saber como investir. Ai, não gostei do jeito que eu escrevi. Eu escrevi de novo. Ai, tem que colocar minha meta dos livros, que eu falei que eu ia aumentar. Esse ano, eu vou colocar um livro por mês. Será que eu consigo? Doze livros. Porque ano passado eu botei meta de seis livros. E eu li sete. Quer dizer... Então, quando a gente atinge a meta, a gente faz o quê? A gente dobra a meta! Ler doze livros. E mais, porque eu posso querer ler mais. Tomara. Gente, então. Uma das minhas metas ano passado era... Fazer um mês de vídeo todo dia. E esse ano eu fiz três meses de vídeo todo dia. Então eu quero, neste ano de 2020, repetir a dose. Fazer três meses de vídeo todo dia. É realmente uma meta pra mim. Então eu vou botar três vezes vídeo todo dia. Que significa três meses, no caso. Eu adoro fazer vídeo todo dia. Apesar do estresse, a loucura que é. Eu amo o retorno que dá. De comentários e tal. De vocês. E mais pessoas começam a descobrir o canal. As pessoas começam a indicar mais o canal. E eu tô sempre com muitas ideias. E só três vídeos por semana acabam me limitando muito. Porque tem vídeos que tem um tempo, sabe? Que tem um time pra tu postar, tipo, esse vídeo de metas. Posta ele ou no final de dezembro ou no início de janeiro, assim. Se você vai postar no meio do ano é meio estranho, né? Me cobrem aí. Essa aí vocês vão saber. Vão poder me cobrar. Agora eu tenho uma meta. Que não é uma meta só pra mim. É uma meta pra nós todos. Tá? Aqui do canal. E vocês têm que me ajudar. Eu quero muito, no ano de 2020, chegar a 15 mil inscritos. Aqui no canal. Será que a gente consegue? Estamos agora com 7 mil e pouco. Então é mais que o dobro do que nós temos agora, entendeu? Tipo, porque assim, ó. Quanto mais inscritos tem no canal, mais rápido sobra o número de inscritos, entendeu? Então eu acho que não vai demorar tanto assim pra gente chegar a 15 mil inscritos. Eu espero que seja até o final do ano que vem. Então eu vou fazer minha parte, fazendo Luísa todo dia várias vezes, postando vídeo três vezes por semana, compartilhando tudo com vocês lá no Instagram. Vocês também têm que fazer a parte de vocês, compartilhando com seus amigos, compartilhando no Facebook, no Instagram com todo mundo. O meu conteúdo, os meus vídeos. Compartilhando com uma pessoa que tu acha que vai gostar desse assunto mesmo, sabe? Tipo, dos vídeos. Enfim. Compartilhem. Tá? Me ajudem. Então eu vou botar 15k YouTube. Vou usar dessa meta, hein? Espero que dê. Fiquei nervosa agora até, porque eu nunca botei meta de inscrito, não vou botar meta de nada. Vamos ver. Se não der, tudo bem. E se der, melhor aí, né? 15k YouTube. Vou tentar um ponto de exclamação, ó. Agora eu só vou mudar um pouco da ordem aqui, que o meu vídeo vai ficar doado desde aí na tela. Pronto, agora eu gostei mais. Ficou espalhadinha. Ficou um pouco mais agradável aos meus olhos. Mas enfim, agora todo dia que eu estiver aqui, editando os vídeos, fazendo trabalho na faculdade, na minha escrivaninha, eu vou olhar para as minhas metas e me lembrar do porquê que eu estou fazendo tudo isso, sabe? E agora, me contem nos comentários quais são as metas de vocês para esse ano de 2020. Se vocês também fazem essa tradição de fazer metas e tal. É óbvio que essas não são as únicas metas da minha vida, porque essas são metas só para 2020, entendeu? Coisas que eu quero fazer em 2020. Agora existem metas que eu quero fazer na minha vida inteira, entendeu? Mas só que não vão acontecer agora em 2020. Que são mais sonhos do que metas, sabe? E um dia eu vou se tornar metas quando der. E também não é só nessa época do ano que eu faço metas, né? É que um pouco eu acrescento mais uma ou tiro, enfim. Deixa aqui nos comentários quais são as metas de vocês para 2020. E deixa um like no meu vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha com os seus amigos, ó. Aqui ó, 15k do YouTube, ó. O pano tá pegando aí no vídeo. Aqui ó, 15k do YouTube, hein? Quero todo mundo compartilhando. E me seguir lá no meu Instagram, que é o BoloCorte, tá? Então era isso. Um feliz ano novo pra todo mundo. Um ótimo 2020 pra nós. E um beijo. Tchau! 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 Tchau!